Jiro! Pode tomar banho, tá? A minha não secou, então eu peguei a sua emprestada. Quê? Emprestado? A sua camiseta! Ah, é sério? A camisa do namorado bate tão forte assim? Por que é isso do nada? Ah, o senhor reprimido tá com o coração disparado? É claro que não, eu já tô meio que acostumado. Mentiroso. Dá pra sentir bem aqui, batendo bem forte. Que gracinha, amorzinho. Ah, para, vai. Não, não é isso, é que eu... Foi só com o tio. Aquele foi o meu primeiro beijo. Fala sério, você é um idiota! Você me beijou de repente na boca, assim do nada. Foi com tudo e beijou tão mal. Eu nem acredito que aquilo lá foi o meu primeiro beijo. Pra começar, o que foi aquilo? Foi sem dúvidas o meu primeiro e único beijo, tá entendendo? Ei, você tá me ouvindo? Tá morto por acaso, seu beijão? Caramba, eu tô felizão. Clã, quem poderia imaginar que a Watanabe, a garota mais popular da escola, nunca tinha beijado na boca antes? O tiro vai ter um treco assim, coitado. Se curtiu, deixa aquele like no vídeo e se inscreva no canal. Até mais!